Os Estados Negativos Comandante, a reacenação remota indica que os aliens têm um UFO huntando para a nossa área de barriga. Nós precisamos ter cuidado de onde nós escolhemos nossos passos de avião. Poxa, como é que tem um ovo ali caçando a gente, velho? Eu nem fiz nada. Seis dias, resgataram o VIP. Encontraram uma fábrica. Por que não? A gente já se candidatou aqui, velho. Se vocês candidataram, estão afim. E quem sou eu pra falar que não? Pera aí. Por último, um Rare Trigger. O Jogador do Snake Eyes é boa essa aqui de energia. 5 a 7 de dano. É, pode ser pra ele, vai. Só vou mudar a skin, obviamente, que ele tem a skin dele. O Brasil jogou já. Jogou contra quem? Cadê a sua espada, Snake Eyes? Cadê a sua espada, Snake Eyes? O Jogador do Snake Eyes é deploiado. Estamos na piscina, 5x5. Caiu? Não, não caiu. A Twitch caiu, aparentemente. A Twitch tinha caído, gente. Foi ou não? Aqui não caiu nada, velho. Ok, pode pegar a Intel também. Boa, mais aloe pra gente. A gente pode caçar o carinha aqui, não pode? Opa! Então vamos atrás do Hunter antes que ele se torne uma ameaça. Hum, isso aqui é interessante. Atrapalhar um treinamento do agente pra, tipo, contra-atacar um Dark Event. Agora deve estar em Covert. Vamos mandar vocês, Knight Sentinels. Inclusive, deixa eu te fazer o soldado do... Do nosso novo sub aí, né? Deixa eu ver. Você vai ser o meu Ranger. Como é que é o Nick? E-R-L-U-E-L Não vai caber tudo, mas enfim. Hum, põe o Coil Rifle. Deixa eu pintar ele que ele tá com a cor diferente. Tá. E um Supressor. Aí aqui vamos colocar uma bala Talon pra dar crítico, um tactical vest e aloe. Esse Assault, a armadura está assim também. Wraith Suit, não é muito bom pra você essa armadura. Vecca Predator. Ah, ele não tem qualquer roupa. Copy. Aqui pistola laser, já não dá essa altura do jogo, né amigo? Aqui é a 12 do Warlock, né? Agora o Warlock usa rifle, que é a 12 da assassina. Hum... Acho que eu consegui fazer uma 12 pra você, peraí. Tem bastante aloe agora. Mano, foi roubado de novo isso mesmo. Acabei de fazer a 12 de plasma, cadê? Ou é SMG aquela ali que eu fiz? É SMG. Mas ainda assim, SMG sempre pode usar até onde eu me lembro, mas... Ok, se mudar, tá bom. Fica pra algum shinobi aquela bagaça então. Calma lá, qual que é a 12, velho? Esse aqui é pro Spark? Eu acho que é a Storm Gun que eu tô pesquisando, é. Ah, então vou ter que fazer Scatter Gun aqui. Uma 12 com silenciador, parece uma boa ideia. Ah, pistola de plasma, existe alguma coisa aí disso? Bem pistola. Aqui. Auto-loader é uma boa. Supressor não. Laser Sight sim, pra dar crítico e... Pode ser um Heart Trigger. Você. Ele tem um Beam Cannon, deixa eu tirar esse negócio aqui. Não tirou, mas estava falando que precisava de um bônus de continente, eu não entendi ele, mas enfim. Armadura... Você, essa com a armadura é RAID, né? Ok... O Machado, com certeza que eu tenho uma versão melhorada dele pra você equipar, peraí. A gente tá aqui pra baixo, que é o Machado de Fusão. E ele não pode equipar o Machado. Que dia bom para estar vivo. Ou ele melhorou só o que eu tava usando? Ah, ele melhorou, tá, 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 tá. Esqueci. O Shredder Gun ou Plasma. Acho que o Shredder Storm eu não tenho ainda. Ah, não tenho. Mas o outro acho que é melhor. Em forma de cone, esse aqui... É o outro melhor. Aqui... Wraith Suit. Você é um Psy Operative. Não, tem um Predator. Não tem o que levar isso. Levo o Magic Kit. Hum... Inclusive o Magic Kit tá em falta, os Magic Kits mais fortes, né? Vou fazer mais deles. Essa só é Lirion Crystal. A gente tem vários desses. O que que eu ia fazer pra você? Ah, sim. O negócio de Psy. Se eu soubesse o nome disso, ficaria mais fácil. Cluster Gaulet. Aqui. Antificador Psy avançado. Você que tá com Beam Cannon, vamos colocar aqui um Outloader. Um Suppressor avançado, porque essa aqui afeta bastante. E... Hair Trigger, já que você tem que dar tiro de reação com o Suppressor. E... Acho que é isso. Todo mundo equipado, devidamente. Só você que tá com a Karma do Halo, né? Essa aqui é mais mobilidade. Essa aqui só pra não ficar jogada aqui. Uma SMG sem uso, vai. E é isso aí. Simbora. Eu vou dar um boost ali só porque... Se ele não é um espadrão muito level alto... Então quanto menos o inimigo pegar é melhor. Eu tenho feito um número de descobrições interessantes, Commander. Armigão é feita, beleza. Dados as dificuldades inerentes a qualquer tentativa de forjar ou manipular ligas alienígenas recuperadas, nossa ideia sobre como usar esse material para nossos benefícios se voltaram para nossos projetos de armas mais rudimentares e tradicionais. Contendo uma pequena aglomeração de fragmentos de liga dentro de um campo magnético altamente energizado, descobrimos que é possível descarregar a aglomeração por meio de um boost de plasma de intensidade variável. O projeto é semelhante ao de uma Spingarden, embora o resultado tenha mais a ver com a nossa incapacidade de criar projetos adequados do que um desejo expresso de gerar esse item particular. Vem em primeira mão algumas das recentes forças alienígenas com as quais suas tropas estão lidando e não tenho dúvida de que, apesar de tudo, esse novo projeto nos atrairá graças à sua capacidade ofensiva. Temos a shotgun beam do Halo, escopeta arrasadora, veia. Autópsia do Spectro, não, vamos fazer do Gatekeeper primeiro. Esse espécie, que é de novo referido como o Gatekeeper, parece que se abriu um poder considerável psionista. Como com a outra unica unidade biomecanica biomecanica, vai levar algum tempo para decifrar os sistemas envolvidos em sua função. 10% aqui. Vamos lá. Já vai dar meia-noite aqui, se fizer foto de adaptar, com certeza. É logo que tem que dar mais. Vamos lá. Já vai dar meia-noite aqui, se fizer foto de adaptar, com certeza. Ainda mais se você tem família no Brasil, aí que bagunça tudo, né? Deixa. 해, velho. Pode ser... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Aproveitando hoje para comer, que é o único momento que dá tempo nesse jogo. Na Saxônia? Onde fica a Saxônia? Estou pensando em Saxão é Inglaterra? Abaixo da Dinamarca ali. MENACE 1-5, temos uma localização confirmada para a V.I.P. Move to rendezvous. Eliminar todos os contatos. Posição fechada. Mas vamos lá. Está parecendo a calviça do cara atrás do capacete que estou vendo aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Que uma capa de luz vazio na patrulha. É claro que tinha sido revelado. Vamos lá. Vamos lá. Cifra o carro na casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se estourar alguma merda que está acontecendo na Ucrânia, quando estoura alguma merda que é sempre naquela região, você está do lado de tudo Você tem aquele talento de se você bater, você recupera o movimento, ou não? Blatestorming... Vamos ver qual é esse Quando você faz um crítico com a sua arma primária, as suas ações são recuperadas Hum... Vamos para o local de target Eu não sobrevivi em Portugal, eu não ia aguentar algumas palavras, eu ia ser preso em uma semana Só dá para que o explosivo do cara ia começar Ok Eu acho que você é melhor a gente gastar para soltar no Mecha, porque ele não dá mais dano Pera lá então, eu já vou startar esse grupo aqui Pareceu uma oportunidade boa Você pode dar dois tiros, eu não compensa também ativar você, eu vou deixar o robot só esse cara aqui, eu acho Se bem que nem você compensa, porque você pode tirar no drone também com o negócio Então, só vai amigo Estão perdendo! ALTO! 100% Caveira Tardom, preciso que é legal Isso não é bom! Isso não é bom! Retiro! Eu tenho uma ideia mais insana ainda, mas vamos lá! Mind Merge No Marauder Agora ele está com um ponto extra pra caramba! Alma Igne no amiguinho Sem dois tiros com você ainda Nem precisei avançar, beleza! Agora avanço oculto aqui com ele mesmo, pego o item Compronentei ativar outro grupo indo pra lá Ninguém está vendo uma aura sinistra e roxa Circundando minha amiguinha aqui, hein? Vocês estão bem rindo que eu falo lá no meu cabelo se zoar todo dia? Caramba! Meu sonho é conseguir pegar um home office daqui em Portugal Ainda precisa aprender um inglês extremamente fluente E ainda dá pra se virar e algumas coisas Você pega um dia um help e desce lá da vida Qualquer coisa assim eu estou feliz já Vai fazer! Eu acho que vai ser inevitável eu ter que pegar dois empregos no futuro mesmo Porque a vida adulta é viver pra trabalhar no Brasil Eu estou todo por ele Eu estou todo por ele Eu vou sair! Aquele ponto Eu não vou sair da mente Ah fora que você vai gastar muito menos pra comprar as coisas Aqui com um salário de dois mil você não sobrevive Vai ativar o outro grupo Então peraí Porque o meu Praticamente é dois mil e cara Pagando as coisas do casamento que eu tô pagando Não que seja barato também Mas porra Dura pra nada Tá todo mundo na filinha aqui Porque se eles não dão pra frente A gente dá um tiro de overwatch grátis É o jeito, Felipe Tem que virar os juros Eu não preciso disso Meu marido tem dois empregos A minha esposa vai poder falar isso Espero que seja worth it Beleza, velho Não falou que ia revelar ali Agora eu fiquei triste O que é isso aqui mesmo? Rage Strike Gastação é isso aqui? Você quer arremessar machado? Não gasta Vai lá e já volta Vai lá e já volta, machado Vai lá e já volta, machado Não Machado Machado ainda fica queimando afirmativo afirmativo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Cuidado com a minha que está flanqueada A minha que também está flanqueada E o que a pessoa não está flanqueada Isso é bastante fácil Bem-estar A minha que está dada Eu te vou fazer só A minha que está linda Tem que ser um século Vem em mim que você brilha. Você sabe que isso foi bom. Onde você quer? Você já atira do outro, não tem por que usar esse negócio. Vai dar um tiro. Tudo bem. Você já fez o meu corpo. Agora que ele é um ser biológico, ele toma mais dano e já está com ele. Se você pular, ele não deixa eu usar minhas mãos. Não é demais. Não tem problema, Boss. Não tem problema, Boss. Tentando de ganhar entradas. Não tem problema, Boss. Não tem problema, Boss. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Se a gente mexer você um pouquinho pra frente, você já chega lá em um turno. Tipo aqui, ela vai revelar o mundo Shinobu não chega lá ainda Vamos para o Overwatch Entra, vamos! Estou tudo sobre isso Entra o túnel Mais um turno, mais um turno Acho que precisamos mais alíens mortos para conseguir o efeito que estamos indo Mais um litro de água Acho que meus órgãos devem estar tudo boiando lá dentro Tenho total de confiança em nosso objetivo Para sobreviver qualquer e todas as ferramentas à nossa paz Pepsiman está caçando o caçador Que é o último Chosen que falta matar A gente está indo atacar da base dele A gente está indo atacar da base dele Enquanto trabalhando com os recursos limitados Impressivamente Bladestorm, claro Shadow Strike, não Low profile, interessante Pega o Dodge E Arnold, vamos colocar o seu último ponto Em Killzone Faz um tiro de reação em qualquer inimigo que você mexa dentro de um cone E aí E aí E aí E aí Muito baixo para evoluir Meu Deus Eu roubando meu dinheiro Você tem feito um progresso Contato com as novas regiões No ano passado, Commander Espero que seus esforços Só vão levar a mais sucesso Contato com as novas regiões são feitos instantaneamente Isso é bom Dinheiro para caralho Vamos lá no mercado negro Comprar Aloy Dá licença aí, viu OVNI? Vai foder O mercado está aberto Comprar Aloy Ele Estudiar o passeio Assim O intermediário Também Vai se Não세� nicht Vamos Incluir Comprar Lifer Comprar Comprar Lifer Austrália Um dia, um dia não dá gente, pelo amor de Deus Um dia vocês estão de sacanagem a minha cara, achando que a gente está trabalhando sem nada aqui Alguém ia falar alguma coisa? Deixa ele ter mais de falar e eu leio Essa aparência da espécie inusual é diretamente conectada à sua atitude psionica Os alienígenas sempre têm alguma razão para as suas ações Mesmo tão trocadas como é que muitas vezes é revelada para ser Está no extremo do espectro no que diz respeito à sensibilidade psionica No entanto, nossos esforços para analisar o espécime até agora revelaram pouco em termos de sua real, finalidade ou intenção em campo Ao contrário do códex, até agora não encontramos nada que permitisse ao Gatekeeper abrir ou controlar uma fenda Todas as indicações atuais apontam para uma espécie extremamente independente e imprevisível E agora vamos para o espectro Referido por nossos troops no campo simplesmente como um espectro Até agora foi difícil de acertar o que significa que esse ser É capaz de mudar as formas de um estado sólido para um estado gaseoso Eu tenho teorizado que poderia ser uma lua de nanomachines Ou talvez até um espécie de inverno Mas essas teórias têm sido falsas E oferecendo nenhuma direção para minha pesquisa Essa pesquisa me lembrou uma coisa que me irrita muito também no universo da Marvel atualmente Mano, por que que todo traje de herói na Marvel atualmente tem que ser a merda de nanotecnologia Sério, o cara tá pelado na rua Ele aperta um botão Ele tá vestido Armadura inteira completa O cara quis ser muito chato Nossa, quem achou isso legal De verdade eu odeio Eu odeio muito nanotecnologia para herói Chato pra caralho Nossa, mas é horrível Me desculpa Eu odeio muito O Homem de Ferro começou a usar ele sem parar Eu tava muito louco no cinema Chega lá os capitão do Thanos para atacar ele Não, vamos botar O cara tá com óculos O cara tá com óculos na rua Ele aperta o botão e a armadura não tá vestida Porra, muito melhor quando você vê lá no Homem de Ferro 1 Aquela armadura véia Toda caracomida de sucata Irá 5 horas para vestir o bagulho Mexendo as partes do corpo Pô, era muito foda Nem a parte do cara se vestir você tem o prazer mais Esses heróis mais robóticos tem que ser isso É igual capacete Caralho, capacete Mano, qual que é o problema Que a galera no cinema tem com capacete Os atores não conseguem falar com capacete O cara já tá na rua vestido de herói Capacete completo assim Aí ele vai dar bom dia pro padeiro Ele fala, aperta o botão, abre o capacete Bom dia padeiro, tudo bem? É, tá lento, tá difícil véi Cara, eu não vou no cinema acho que já faz mais de um ano véi Talvez quase dois anos na real Não tenho vontade nenhuma de pro cinema mais véi Nenhuma Se eu não fui nem Avatar 2 pra assistir Eu tava muito empolgado pra ver Avatar 2 O cinema Não, então Quando vem as partes da armadura de longe É foda também Tipo quando tem aquela Acho que é da era de Ultron Que ele fala lá pra Como é que é o nome da inteligência artificial? Artemis? Acho que é Artemis né? Ele fala, Artemis me manda aí a Hulkbuster É louco O bagulho é um satélite fora da terra lá Armadura dropando igual um airdrop de StarCraft Véi Cai a puta armadura no chão Você vai lá e vem e chama Pô é muito foda véi É sexta-feira, desculpa Sexta-feira Tentos dias que eu tô jogando essa campanha Porque ela demora, afinal é Long War E ainda tem um mod que é o Long Long War Pra deixar mais long ainda Que meu amigo quem joga isso aí, parabéns Fora que sei lá mano Quando você põe nanotecnologia pra todo mundo Acaba meio que perdendo a essência de alguns Que deveriam ter isso como algo único Por exemplo, o Homem-Formiga O Hank Pym Ele tem que ser o mestre em nanotecnologia Então a roupa dele ter esse negócio de apertar um botão e vestir Beleza, porque o cara tá sei lá No nível molecular as vezes Ele tem que vestir a roupa rápido Agora o Homem de Ferro é sem graça Eu não gosto Nesse ponto aí Também acho um Wave eles não terem começado a dar uma Formiga com o Hank Pym Começar direto com o Scott Lang É realmente Desperdício Não, vai sair dia 14, Ernoel Dia 4 eu posso mostrar, mas só as batalhas customizadas Aí dia 9 eu posso mostrar a campanha e dia 11 eu posso mostrar um novo modo de jogo que vai ter Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu posso pedir ajuda Eu vou montar uns shorts falando de cada senhor Um minuto falando de cada senhor rapidinho Só pra pegar hype pra vocês aí Porque vídeo ninguém assiste, né? Tem que ver o que aconteceu aqui Tem que ver o que aconteceu aqui A gente vai derrubar A gente vai derrubar A gente vai derrubar O que aconteceu aqui Mas não conseguiu A gente vai derrubar Eu já estou prontos! O que está lá? Está claro. Eu tenho olhos em uma posição adverna. Não tem ninguém. Quer outra? Se quiser outra, está tendo. Descansar! Vamos lá! Descansar! Kermit, cobre agora! Eu ainda não tinha um PC para rodar os jogos em suas campanhas. Era o que foi matar um pouco a minha ansiedade de jogar o game. Mas também era assim quando eu não tinha um PC para jogar o arredondado. Descansar! Já vai? Está vivo como? Maldito! Ah, ele não tem alcance, mano. Tato de brinques. Tato de brinques que ele tinha, velho. Eu tenho que ir para você! Ai, eu... Já está aqui. Outro com você e sai daqui! Estou cansado de esperar! Estou cansado de esperar! Ui, meu chapa! Cala a boca! Deviação e armadura unibida Lívia de munições críticas Como é que eu tiro 90% E o soco, que é literalmente um burro pra frente E é 75% Versalho enemigo eliminado São necessárias outras munições Joga aqui pra acertar o Spectre Matar ele E acertar o Mecha lá atrás Desenvolvindo armas Você tem Snapshot? Acho que não Desenvolvindo armas Desenvolvindo armas Onde você está? Desenvolvindo armas Desenvolvindo armas Desenvolvindo armas Desenvolvindo armas Eu tenho definitivamente Desenvolvindo armas Desenvolvindo armas A Guerra Mundial Hulk já era para ter sido adaptada antes da Guerra Civil, na verdade depois da Guerra Civil, porque a Guerra Civil só acontece quando o Hulk está fora, porque qualquer time que o Hulk entrasse teria perdido o outro, aí agora a gente tem o Hulk Tiktoker, então eu prefiro que não tenha a Guerra Mundial Hulk. Só para ter o Hulk Tiktoker. Boa! 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 A gente tem que andar em Loyalty aqui O movimento foi activado Vamos fazer isso Beleza de avançar aqui porque precisa tomar a granada na frente O que você espera? O que você espera? Minha armada está subindo! E se seria aquele termo morreu mas caiu atirando? É isso que aconteceu aqui agora? O cadáver atirou em mim, maluco! Vocês viram isso? Caramba, velho! Clipa por favor, mas nunca vai acontecer de novo. Clipa por favor. Reportar o bug, adianta nada, essa empresa aqui abandonou o jogo já, velho. Esse cara tá nem aí pra Xbox One 2. Clipa por favor. Aqui eu venho! Eu preciso de um EVAC aqui! Esse é Firebrand. Requestro de EVAC confirmado. Todo tipo. Venha pegar alguma coisa. Draco da Pinheirão. Esse é uma cidade de Firebrand, hora de ir. O que é que vai partir lá? Tipo, Shihurki, você tem que aprender a controlar sua raiva e tal, porque a gente é um rook né, então a gente tem um grande perigo aí de ficar nervoso e tal. A gente é um Hurkk, então a gente tem um grande perigo aí de ficar nervoso e tal. Acabado estrando as coisas... Ela fala assim, Bruce, você não sabe o que é ser mulher. Eu seguro minha raiva o tempo todo. Quando estou sendo provocada na rua. Eu estou sendo oprimido no meu trabalho. Mas eu estou não sei o quê. Fim, 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 fim. É isso, cara. Eles foram literalmente o desculpa por ser homem, velho. Eu vou dar uma chance. Nós confirmamos a sucessão da acusação dos fios de adver. Eliminar qualquer hostels restantes na área. Ah, eu vou. Vamos fazer isso. Eu vou. Valeu, falou. Depois de só uma missão tensa, essa aqui foi de boinha. A ranger rosa descendo o cacete no turco e no chão. E o vermelho, por favor, ranger rosa. Para, velho. O cara está morto já, velho. E a ranger amarela está tipo assim, olha minha bunda. É isso aí. Cada uma das suas prioridades. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O cara mandou no vídeo do Mount & Blade. O nome do mod. Qual o mod, amigo? Estou usando mais de 10. Hum... Acho que vou fazer mais uma missão antes de eu mudar de jogo. porque... Já deu o de XCOM por hoje, velho. Avenger planejando um novo curso. Jogar um salt parque para relaxar. Eu acho que vou para o salt parque agora, velho. Emboscar para reduzir a força, vamos. Jogar um curso para o setor australiano. Ah, então. Eu acho que até as lutas vão ser melhores, velho. Apesar deles quererem manter o estilo do combate do bagulho, eu acho que ainda assim vai ser bom. Ah, pode ser vocês mesmo. Nossa, tem o karma de todos vocês, né? Hum... É... Eu tenho que fazer umas armas aí, velho. Espera aí. Fuzil de plasma. Vou equipar um por um para saber quantos que eu tenho que fazer para não fazer a mais. Fuzil de plasma para você. Aí eu vou precisar de... Três... Três armaduras decentes. Uma, duas, três... Cara, eu ia até testar Diablo 4 hoje. Mas aí eu abri o jogo e estava lá. Tempo de espera. Duas horas. Ok, então. Não vou esperar. Obrigado. Obrigado por me formar e eu vou passar dessa vez. Um... Um... Poxa, mas eu tenho a Shredgun para usar E olha lá Gauss Cannon Fala que a Blizzard não faz promoção das coisas dela, esse que é o pior Vai até ficar com um preço aceitável Eu já até perdi a vontade de jogar Sabia que existe um Ranger dos quadrinhos chamado Ranger da Morte Que precisa zoar o seu morfador Ele tem poder de necromante Muito bom Pena que eles não pegam essas coisinhas legais para explorar Supressor Esse também é um Ranger, né? Muita coisa para equipar, muita coisa para equipar Muita coisa para equipar Muita coisa para equipar É um Ranger Isso é um Ranger Então tem que levar um Ranger kit Pode levar esse daqui E esse daqui Você pode levar esse daqui, esse daqui e esse daqui. A granada não vai faltar. Leva uma MP, porque talvez tenha mecânica aqui, não tem? Sempre tem. Gatekeeper, leva uma MP então. Ok, tem como fazer a faca melhorada, não tem faca melhorada. Não tem material para fazer mais nada. Acabou todas as minhas coisas. Então é isso, se bem que você pode colocar umas coisas aqui na sua arma também. Ok, vou só dar um boost aqui. Vou salvar. Tchau, tchau.